Fala pessoal, sou o Rony e esse é o canal Tópia Rocha. Hoje não é história, não é o Por Onde Anda. Vamos falar de um cara que tem 20 anos de história, 20 anos de carreira. Quem diria que aquele cara lá de Candeias conquistaria o Brasil e que sara o mundo. A sua voz hoje ecoa por todo o país e ele é considerado como um dos criadores do ritmo à rocha. Vocês já mataram a charada aí, né? O nome dele é Pabllo, a voz romântica, que separou os 20 momentos da sua carreira. Vem conferir com a gente. Roda esse vídeo aí. Pabllo, conhecido como a voz romântica, tem uma trajetória marcada por momentos emblemáticos que mudaram sua carreira ao longo de duas décadas. Em 1985, na cidade de Candeias, Pabllo começou a cantar aos 6 anos de idade, influenciado por seu pai, o celesteiro Agenor Apolinário, conhecido como o Bico de Ouro. A origem do nome Pabllo veio de um tenente que assistiu sua apresentação e considerou que Noquinha não era nome adequado para um artista. Aos 12 anos, ele se mudou com a família para Largato, em Sergipe, mas eventualmente retornou à Candeias para seguir sua carreira. Para sustentar sua paixão pela música, Pabllo também trabalhou em várias atividades, desde vender picolés até montar uma dupla musical com o tecladista Gilson. Aos 15 anos, recebeu o convite para ser vocalista da banda Asas Livres, ao lado do Jailton Barbosa, onde adotou a expressão Arrocha o Nó durante suas apresentações. Com a banda, Pabllo alcançou sucesso nacional, emplacando hits como Tudo Azul e Cristina. Em 2013, ele foi convidado para ser sócio do Grupo Arrocha, dando início a uma nova fase em sua carreira. Pabllo e o Grupo Arrocha participaram de programas de grande audiência, como Domingão do Faustão e o Fantástico, consolidando ainda mais a sua popularidade. Em 2010, Pabllo deu um novo rumo à sua carreira, lançando o CD solo Pabllo, A Voz Romântica, marcando uma nova fase em sua trajetória musical. Em 2011, ele resolveu lançar um DVD em comemoração aos seus 10 anos de carreira. E quem disse que ele parou por aí? Em 2012, ele lançou o volume 2, que incluía sucessos como O Pecado de Amor e Casa Vazia. Foi sucesso nacional. Em 2013, ele trouxe mais músicas, hein, que alcançaram mais reconhecimento ainda. Lançou o DVD A Rocha Brasil, e teve participações de artistas como Daniela Mercury e Cláudia Leite, você acredita? Em 2014, ele foi lá e lançou o sucesso Homem Não Chora, que se tornou tema de novela na Globo. Em 2018, ele chega e lança um DVD Pabllo e Botecos com os Amigos. O cantor sempre expressou sua admiração pela dupla sertaneja, as vezes de Camargo e Luciano, com quem também chegou a gravar diversos projetos. Ele não parou não, viu? Em 2020, ao lado da banda Asas Livres, realizando o seu histórico em Salvador. Um momento tão especial. Obrigado mesmo. Vai, Hilton. Eu confesso, assim, é um sonho. Reviver isso, né, gente? Chore não! O homem não para, viu? E quando o cantor arrastou uma multidão no Carnaval de Salvador, fazendo a verdadeira pipoca do A Rocha. Outro momento inesquecível foi quando o cantor participou do sofá do jogo. Pabllo também se apresentou no maior São João do Mundo, em Campina Grande. Olá, galera! Estou aqui em Campina Grande, sabe aonde? No maior São João do Mundo. Eu vou subir no palco agora. Vamos nessa? O outro momento marcante foi quando o Pabllo emocionou mais de 30 mil fãs na gravação do seu DVD de 20 anos de carreira na Arena da Amazônia, em Manaus. O cantor escolheu a cidade pela calorosa recepção e respeito dos fãs, retribuindo também um carinho em uma noite memorável de música e emoção. Ele agora anuncia o seu novo projeto, Eu Também Gosto, para fazer justo. Se reuniu com alguns amigos no Boteco, em Salvador. Fala, garaninho. Vou contar um segredo aqui para vocês. Estou preparando uma coisa bem bacana. Só não posso revelar agora. E o dia 6 de abril promete estar marcado um encontro imperdível com o cantor e seus convidados especiais. Será o lançamento do DVD comemorativo aos 20 anos de carreira, que promete ser uma noite inesquecível para os fãs da música romântica e animada, né? E esse foi os 20 fatos marcantes da carreira do cantor Pabllo. Estamos chegando ao final de mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E deixe aquele like se gostou do conteúdo. Beleza? Até a próxima. Fui! Fui! Fui!